sete quarenta e nove, Ângel, quero que você conte a história de um açougue com problema na cidade, vai lá. Eu tô quase dois dias tentando levantar os dados e tá difícil. É, um açougue, que na verdade ele tem, ele partiu daquele sistema, serviço de saúde municipal, que é o SINC, que é o antigo CIF, Serviço de Inspeção Municipal. Então ele produz produtos, né, eles falam produtos de origem animal dentro da, fica lá na região da Zona Norte e pertenceria, não tá no papel, mas pertenceria a uma pessoa muito conhecida de Maringá, importante até um político. E o pessoal fechou lá na segunda-feira de manhã, segunda não, hoje é sexta, foi quarta-feira de manhã, fechou porque tava uma nojeira, aquela coisa de, não precisa nem falar, as fotos falam por si mesmo, é um horror, quem esteve lá diz que é um despropósito, um descasco com a saúde de quem vai lá. Você põe o, é interessante esse pessoal, na vitrine põe a carninha bonitinha, vermelhinha, bem embaladinha, mas, ó, se você souber como é, você não come carne se você vê aquilo ali, você nunca mais na vida vai comer carne se você vê como é que eles faziam lá. E a gente tá tentando descobrir detalhes porque não se pode proteger quem não se preocupa com a saúde pública, que é quem vende coisa mal feita, feita com, com, sem mínimo de higiene, preocupação, realmente de novo com a saúde do ser humano. E isso aconteceu. Você houve divulgação ou não? E a gente quer, olha, eu até passei por uma emissora grande de televisão pra me ajudar, mas tava difícil. Não, mas o órgão não divulgou? Eu não consegui, tá bem, lá eu entendi que ninguém quer passar porque parece que tem influência política na parada. Não, mas se é uma questão de interesse público, os vereadores podem requerer a informação... Eu enviei ontem pra eles... Qualquer um pode recorrer a informação através da lei da transparência. Tá, eu não... É a lei da informação. É a lei da informação. Mas eu encaminhei ao político ontem um e-mail pedindo informação. Se ele não responder hoje, vou publicar o material que eu tenho em mãos. Não é a lei daouxe. Obrigado.